Não tenho o que dizer Vou levar o jogo adiante Mesmo parecendo que tem algo errado Falta uma peça, controle quebrado A bateria acabou e a luz se apagou Todos os canais me mostram seu rosto Rádios são iguais Descreve seu corpo, tento ir atrás De uma frequência um sinal mais próximo Sem você eu tô, fora do sistema Como um robô que perdeu a senha E só me restou, essa vida com o coração robótico Mesmo parecendo que tem algo errado Falta uma peça, controle quebrado A bateria acabou e a luz se apagou Todos os canais me mostram seu rosto Rádios são iguais Descreve seu corpo, tento ir atrás De uma frequência um sinal mais próximo Sem você eu tô, fora do sistema Como um robô que perdeu a senha E só me restou, essa vida com o coração robótico Tu é mecânico e é normal Antes profundo e natural Virei uma máquina, virei uma máquina Todos os canais me mostram seu rosto Rádios são iguais Descreve seu corpo, tento ir atrás De uma frequência um sinal mais próximo Sem você eu tô, fora do sistema Como um robô que perdeu a senha E só me restou, essa vida com o coração robótico Robótico Não sei se eu tô, fora do sistema Não sei se eu tô, fora do sistema A CIDADE NO BRASIL